Música Bem-vindos a esta sala, a esta Biblioteca da Imprensa Nacional Deleza todo este espaço, este é o edifício histórico da Imprensa Nacional Imprensa Nacional que este ano comora 250 anos de atividade contínua O seu decreto de fundação é de 24 de dezembro de 1768 E a Imprensa Nacional nunca foi neste sítio Foi sempre neste sítio e foi uma empresa autónoma até em 1972 A altura em que se fundiu com a Casa da Moeda E deu origem à empresa que nós conhecemos hoje Imprensa Nacional Casa da Moeda Temos depois uma gráfica e uma editora com 250 anos de atividade contínua Os primeiros livros foram logo feitos no primeiro trimestre de 1769 E depois temos uma outra parte da empresa Que é a Casa da Moeda Que é o mais antigo estabelecimento industrial português Trabalha continuamente desde o final do século XIII E depois com um grande prazer e com um grande contentamento da nossa parte Que os recebemos aqui hoje para este programa absolutamente especial e único Espero que apreciem Obrigado Também dar as boas-vindas em nome da Universidade Aberta e da Cátedra E um canto do Henrique Agradecer ao Sr. Realizador Carlos Covedo Com quem dialoguei com o Sr. Dr. Henrique Mota Que reuniram a sua equipa para estarmos cá neste dia Já há muito tempo que desejávamos ter aqui o vosso programa Para partilhar também com os nossos investigadores Temos aqui investigadores da Cátedra e do CNRI Da nossa Universidade Que é um centro importantíssimo de questão das migrações E interculturalidade E portanto hoje é um dia realmente muito especial É um do vosso programa que também é muito horrível por nós Poderá aqui ser partilhado connosco E também no fim podemos também interpelar-nos com algumas questões que nos preocupam E portanto é excelente e é um momento também histórico em Portugal Haver um programa na Rádio Pública Que reúne as três religiões do livro Do Abrâmicas O que é muito significativo neste Portugal Em que na Idade Média, como se foi no canal Houve reis de Portugal que se intitulavam reis das três religiões Nomeadamente Dom Dinis Entretanto a partir dos séculos as suas coisas mudaram Mas na Idade Média e também em Espanha Havia essa intitulação que era muito significativa Essa preocupação de congregar as religiões irmãs Do mesmo tronco Abrâmicas E portanto é com grande alegria que aqui vos temos hoje E desejamos felicidades pelo vosso programa Muito obrigado Antes de começarmos Queria além de vos dar as boas-vindas De uma maneira mais informal E agradecer a vossa presença em nome de todos nós E de dizer quanto estamos contentes por poder estar aqui Gostava de pedir que desligassem os vossos telefones Para evitarmos algum toque inesperado Que depois entra também na gravação E peço isso por Maria de Razão Aos três habituais participantes neste programa Muito bem Nós podemos começar Não há indicativo Portanto começamos Boa noite Bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo Hoje mudamos os nossos estúdios Para a rua da Escola Politécnica E estamos na Biblioteca da Imprensa Nacional Um local verdadeiramente extraordinário Muito bonito Muito acolhedor E por isso agradeço Em nome da Antena 1 E em nome de todos nós que fazemos este programa Ao Dr. Eduardo Azinheiro Diretor da Imprensa Nacional Pelo acolhimento aqui nesta sala E agradecemos também A ideia e a sugestão de aqui estarmos Ao professor José Eduardo Franco Que com a Universidade Aberta Teve a iniciativa de se organizar aqui Esta edição especial de E Deus criou o mundo Um programa semanal Como todos sabem Na Antena 1 Que reúne representantes Das três grandes religiões monoteístas Das três religiões abrâmicas Isaac Assor, judeu Pedro Gil, católico E Khalid Jamal, muçulmano Que comigo, Henrique Mota Fazemos este programa Vai para três anos Um programa de autoria E com produção de Carlos Covedo Hoje aqui nesta iniciativa Fora de Portas Com produção executiva de Cristina Condinho E cuidados técnicos de Rui Vaz e Gonçalo Lopes Vamos falar de um tema de atualidade E sobre o seu impacto nas próprias religiões Vamos falar sobre os desafios Que a globalização traz às religiões E não resisto a começar pela pergunta óbvia É que se faz algum sentido falar deste tema Isto é, o tema da globalização De alguma forma, na vossa opinião Interfere com as religiões? Isaac Assor Antes de mais, boa noite Obviamente que a globalização É um grande desafio para as religiões E é sempre bom Tomar em consideração De que a história das religiões E temos vindo a observar Através dos anos e dos séculos Ela tem sido sempre muito conjugada Com a história das civilizações Dessa forma Ela é um Ela, a globalização em si É um desafio É um grande desafio Poderá-se falar Numa Numa forma de Tentar De alguma forma Andar Com o caminho do mundo Ou seja As religiões de alguma forma Têm-se vindo De alguma forma A adaptar A esta globalização Mas a própria globalização Muitas vezes É engol E ao engoli-la E ao engolir estas religiões Elas de alguma forma Em alguns aspectos Até perdem um pouco Da sua génese Algumas vezes Uma das coisas Que se tem falado Muito Da questão da globalização Tem havido Tem muito a ver Também Por exemplo Com os meus irmãos Muçulmanos É uma das questões Que se tem levantado Muito Tem sido A questão da expansão Da expansão Islâmica Da forma como Ela se tem De alguma forma Destacado Desta globalização Que deveria ser Uma globalização Muito mais Pacífica E não De uma forma Tão agreste Eu ainda aqui Há uns dias atrás Estive presente Num colóquio Também sobre Globalização e turismo Que é uma coisa Muito interessante Globalização e turismo religioso E na verdade Se começamos a falar De globalização E religiões Temos que falar Da contribuição Que estas religiões Tiveram Para a humanidade Os valores éticos E morais Que transmitem E transmitiram E transmitem Os valores culturais E não podem nunca Ser esquecidas Nunca podem ser Ultrapassadas Pedro Gil Não poderíamos Pôr a questão Ao contrário Isto é Não terão sido As religiões A primeira expressão Da globalização Quando Primeiro A própria evangelização Cristã Depois A diáspora Judaica Depois A islamização Não é aí Que começa Verdadeiramente A globalização Bom Essas religiões Tendem a ser Expansivas Mas temos que fazer Uma diferença Para o judaísmo Porquanto A diáspora É uma pulverização Contra o desejo Do próprio Povo eleito E o povo eleito Nos sítios Onde se implanta Não tem Por missão Fazer com que O povo se acrescente Por aumento De pessoas Que não pertencem Ao povo E portanto Não podemos olhar Para o judaísmo Dessa maneira Mas é verdade Que o cristianismo Surge como uma Força Que eu considero Que é uma força De bem E de esperança Que surge No Medio Oriente E depois Se transmite Muito por contagem Pessoa a pessoa E E tem um desejo Óbvio De se fazer conhecer Esta expansão Significa Um ultrapassar De fronteiras Portanto Em que o Deus deixa de ser O Deus de um lugar Passa a ser O Deus das pessoas E portanto Onde houver pessoas Esse Deus Está acessível E nesse sentido Podemos sim Dizer que A missionação Não foi uma expressão De globalização De valores E de outras coisas Sim Eu acho que Podemos ver Dessa maneira Embora eu julgo Que o problema Hoje em dia Da globalização Não se coloca apenas Quando falamos De dimensões Ou de Grandezas Que estão presentes Em vários Sítios do mundo Portanto Acho que o problema Da globalização Hoje tem muito a ver Com o facto De se terem criado Dinâmicas Que tornam As estruturas Políticas Até agora existentes Mais débeis Premiáveis Manipuláveis E cria uma grande Interrogação Sobre como é Que nós conseguimos Que essas instâncias A quem habitualmente Nós confiamos A gestão daquilo A que chamamos O bem comum Que é o bem comum Das pessoas E não o bem privado De alguns interesses Possa resistir À força Dessas outras Realidades Que estão Acima dos Estados E que se aproveitam Das dinâmicas Prórias Do mundo moderno Com o seu serviço Tecnológico Muito apurado Para criar Condicionamentos Em que a liberdade Dos povos E dos povos Instituídos Como comunidade política Começa a ficar Cada vez mais fragilizada E portanto O problema Julgo eu Com a relação Com as religiões Não tem tanto a ver Com se se criaram Ou não Maiores oportunidades Para que a religião Se manifeste E se faça conhecer Mas em que medida É que podemos fazer Uma avaliação À luz Também da religião Não só Da razão E da religião Destas dinâmicas Que estão criadas E que se calhar Ainda não estão Dominadas Isto é A globalização Cria Eventualmente Certamente Muitas oportunidades Mas provavelmente Algumas ameaças Sobre as quais Converia refletir Mas antes disso Khalid Jamal A globalização É uma oportunidade Para as religiões Ou tem sido Um desafio Para as religiões Olha A prova De que a globalização É uma realidade Presente e comum Entre todos nós Eu acho que sou Um bom exemplo dela Se me permitem Porque eu sou um português Que professo A religião De origem indiana E que professo A religião islâmica E que por exemplo Um dos seus negócios Para falar aqui De um outro tema Faz uma coisa Tão simples Como exportar Um produto industrializado De uma companhia brasileira Que produz no Uruguai Para a Arábia Saudita E isto é a prova Se quiserem Enfim Estão um bocadinho Humorístico Que a globalização existe É preciso não esquecer Porém que essa globalização Existe em várias dinâmicas Da nossa sociedade Mas do ponto de vista religioso Traz aqui vários fenómenos Desde logo Um estreitamento De laços Ou uma comunicação Mais expedita Que nos permite A nós religiosos Sejam eles Sejam eles Às vezes Com práticas Enfim Proselitistas Mais benéficas E saudáveis E de amor Para o próximo Sejam aquelas Que nós Pelo menos Aqui no Ocidente E acho que comumente Na nossa humanidade Não reconhecemos Como uma prática Humanista Como uma prática Pacífica Permite que haja Uma comunicação Muito mais estreita Por isso é que nós Hoje comunicamos Em tempo real Para qualquer parte Do mundo E portanto Do ponto de vista Islâmico Da coisa Se me permitirem Estas manobras Estas Barbaridades Que muitas vezes Associamos aos professores Da religião islâmica Ou ditos professores Da religião islâmica Não seriam certamente Possíveis Se nós não vivêssemos Num mundo global Em que a comunicação Se torna cada vez Mais estreita Agora A questão é Eu gostava de acrescentar Aqui um ponto E eu acho que a globalização Isto não vou dizê-lo Em termos absolutos Mas acho que traz aqui Algum problema Às religiões E porquê? Porque Então é um problema Não é uma oportunidade Eu vejo mais como um problema Eu vejo como um problema Mas por outros fatores Não é só a globalização Per se é Que provoca isso Ou que no fundo Traz aqui uma vida difícil Para as religiões É porque A globalização Quer queiramos Quer não Muitas vezes Traz consigo Uma tentativa De criação De uma massa homogénea Ou de um povo Homogéneo Repare que eu Como disse Sou português Professor de religião islâmica Vê-me trajado assim Mesmo quando eu faço oração Numa mosquita Aqui no ocidente Não estou trajado Não estou com uma indumentária Que imediatamente Me associa ao islão Não estou com uma indumentária Que os árabes usam Ou que os indianos usam E que normalmente É aquela que caracteriza O muçulmano Digamos assim Seria preciso E absolutamente necessário Separar aqui O que é cultural E o que é religioso Atenção E com certeza Que as pessoas Conseguem isto Mas deixe-me só dizer Em relação À criação Dessa massa homogénea A religião Não consegue fazer isso A religião tem muita dificuldade Até porque há várias religiões E a religião Tem sempre dificuldade Em impor-se Por várias razões Mas eu acho que Do ponto de vista global Podíamos dizer isto assim Não em absoluto Com algumas Com algumas nuances E a religião Perde o seu papel De protagonista Cada vez mais Assistimos a uma sociedade Cada vez mais secular Em que a religião Deixa de ser A matriz Que No ocidente De onde inspiram Mais no ocidente De debatermos Essa abstração Gostava de voltar À questão cultural Porque muitas vezes Me parece Que há uma confusão Entre a liberdade religiosa E a liberdade De afirmação cultural E muitas vezes Tenho ouvido falar Que as tentativas De impedir Por exemplo O uso da burca É uma forma De ofensa Da liberdade religiosa Quando a meu ver Se eu estiver errado O Calide Que vai me corrigir É só uma forma De ofensa De uma identidade cultural Portanto A burca Não faz parte Em nenhum momento E em nenhum escrito Do Corão E portanto Identificar O Islão Com a burca Ou identificar O Islão Com práticas culturais De grupos significativos Do Islão É Tentar E em determinados países E em determinados países Com certeza É Tentar trazer À pala Da liberdade religiosa Uma forma De afirmação E de domínio cultural É verdade o que diz E é preciso Quando discutimos A questão da burca Fazer aqui Uma nota preliminar Uma consideração Que é Há aqui várias doutrinas Como sabemos No Islão Umas mais conservadoras Outras mais Modernas Liberais Aquilo que quisermos chamar No entanto Eu tenho como comumente Aceito Que a burca Enquanto tal Não é um princípio Religioso absoluto Ou seja Não emana Diretamente Da lei Corânica A obrigatoriedade Para qualquer mulher Professante Da religião Islâmica Cobrir-se Por inteiro Aquilo que o Islão Define Em termos de Dumentaria Em traços Serais Serais Uma relação adulta Quando dizemos isto Talvez a modéstia No trajar E a modéstia No viver E a modéstia No falar Sejam Princípios comuns Das três religiosos Aliás Quando dizemos isto De uma relação adulta Parece que estamos a falar De uma fantasia De uma miragem Que não existe A minha pergunta Cali Todavia não é essa A minha pergunta Tem a ver com A adoção De práticas culturais Com princípios religiosos E no Corão Não conseguimos encontrar Uma definição Que diga que Deixe-me dar-lhe um exemplo Henrique Eu ia concluir Eu Cali de Jamal Não entendo Que o uso da burca Seja um princípio religioso É mais cultural Do que religioso E é por isso Por exemplo Quando fui ao Egipto Recordo-me perfeitamente De conversar Com uma cristã copta Que me dizia Dizia-se surpreendida Por não conseguir compreender Como é que as católicas Que vinham do Ocidente Andavam praticamente nuas Em praça pública E contra as menores Repare que esta senhora É cristã copta Nada tem a ver com o Islão No entanto Cresceu naquele ambiente Cresceu naquela geografia E portanto Nesse contexto Para ela Fazia-lhe impressão isso Vou-lhe dar Vou-vos dar outro exemplo A minha mãe É muçulmana À nascença Não é convertida Atenção Eu sou assim branquinho Mas não tem a ver com isso Ela é cristã Perdão Ela é muçulmana À nascença E ela não usa a burca E não usa a burca Porquê? Porque lá está O princípio O espírito Da lei islâmica É não ostentar Ora Ela entende E quanto a mim Razoavelmente bem Que se usasse a burca No Ocidente Seria um foco De atenção muito maior Do que se não usasse Seria contra um fator cultural Precisamente E portanto Não estaria Integrada E engajada No seio da sociedade portuguesa E depois Há os casos extremos Que nós assistimos Por exemplo Que é uma mulher Andar de burca E andar com um decote pronunciado Ora Isto é um absurdo Isto é uma aberração Digamos assim Se o objetivo É não chamar a atenção Depois deve-se evitar Ou mulheres Por exemplo Que andam no mundo árabe Com uma burca Mas se for preciso Pintam os olhos E põem Um reforço Digamos assim Ou andam com um perfume Também Que chama muita atenção Quer dizer Depois temos estes casos extremos Que lá está Não Logram Êxito Do ponto de vista Da norma Ou do princípio islâmico Que é Não ostentar Esses casos Que o Khalid Jamal está a referenciar A mim São muito comuns Em muitas capitais europeias Hoje Cada vez Com mais mulheres Trajando Com formas Reconhecidas Das tradições culturais Islâmicas E que têm Apesar disso Uma forma Muitíssimo pouco discreta De se apresentar Na praça pública Não é? Parece Aquela situação crítica Da cristã copta Do Egito Sem dúvida Agora Henrique Há aqui uma questão Que é preciso clarificar Que é Poderá haver Eu penso que é uma Expressão menor Mas poderá haver Mulheres Que entendem Que aquilo É uma manifestação Que é uma obrigatoriedade Na sua religião E nesse sentido Importaria discutir a questão Mas essas mulheres Poderão estar erradas Poderão estar enganadas Mas é preciso É que os líderes religiosos E pessoas com responsabilidade E que interpretem as normas Lhes digam Que o objetivo Aqui é precisamente esse É de não ostentar Não é Não é um uso De um acessório De um artefato Seja uma burca Seja outra É como por exemplo Se eu se calhar Dissesse aqui ao Pedro Gil Que é não andar Com um crucifixo Não é católico Isto não faz sentido Não é? Quer dizer Os católicos Não precisam Aliás Eu vou mais longe Eu já disse isto no programa Volto a repetir Não me quero tornar repetitivo Que é Eu suspeito sempre De pessoas Que têm uma grande manifestação Pelo menos do ponto de vista Indumentário Associada à religião Porquê? Porque isso Tem uma relação De proporcionalidade Muitas vezes inversa Com a religiosidade das pessoas Portanto Quer dizer Alguém que queira Pertensamente Para ser islâmico Eu suspeito Eu suspeito Isaac Assor No mundo judaico Também encontramos As expressões culturais De grupos Judeus Que pretendem Transformar As suas preferências culturais Em normas De comportamento Ou em normas De apresentação Isso é verdade Infelizmente Ainda se encontram Esse tipo de manifestações Mas já agora Aproveitando a onda Da questão da mulher Que estamos a falar Por exemplo Há uma grande discussão Hoje No mundo Ortodoxo judaico Particularmente Pela questão Das mulheres Terem a cabeça coberta E a razão E esta é uma razão Que está na Torá Na lei judaica A mulher não deve Ter a cabeça coberta Porque o cabelo Deve ter a cabeça coberta Porque o cabelo É um atrativo sexual E por esse motivo Depois de casar Tem que estar Com a cabeça coberta E a verdade é que Essas senhoras Depois de casarem Cobrem a cabeça Com perucas Que são ainda mais lindas Do que os cabelos delas Ou seja Essa é uma grande discussão Também que existe Ou seja Mais valia elas Andarem com o cabelo Normal do que Andarem com uma peruca Porque elas assim É que são atrativos Esse é um exemplo Outro exemplo Tem a ver com Comunidades Mas isso São comunidades Chamemos-lhe Ultra-ortodoxas A maioria delas Que trazem Ainda O passado De comunidades Tidas na Polónia Na ex-União Soviética Nos países do leste Particularmente Chamamos-lhe Uma leva racídica O judaísmo racídico Aqueles que Muitas vezes Nós vemos nas televisões Todos vestidos de preto E que Tem aqui os caracóis Estes caracóis Também é uma obrigação Atenção Eles é que cumprem À risca totalmente Supostamente Os quatro cantos Da cabeça Ou seja Do cabelo Não podem ser Cortados É uma lei Que está escrita Na Torá também O que é que eles fazem Levam aquilo à risca E estes cantinhos Estes dois cantinhos Eles Os cantinhos São as patilhas Para quem não está a vê-lo As patilhas Passam a ser quase que Uns caracóis Até aos pés É muito engraçado Ver a comunidade judaica De Antuérpia É Antuérpia Que são muito Ortodoxos Na maneira de vestir E a muitas expressões culturais Mas essa forma Essa forma Tem a ver muito Particularmente também Com um ambiente cultural Que eles tinham Naquelas pequenas aldeias Naquelas terras Onde viviam Naquelas cidades E mantiveram-as Falamos de grupos O Henrique falou De Antuérpia Antuérpia tem Sem dúvidas Uma grande comunidade Chamemos-lhe desse tipo Mas também Existe comunidade judaica Em Antuérpia Normal Ou seja Que não tem Nenhum Nenhum outro Nenhuma outra manifestação Chamemos-lhe de indumentária A não ser A não ser A cabeça coberta Para os homens Que isso é também Uma outra obrigação Que está escrita Na Torá também E que tem a ver com A simplicidade do homem E do facto De saber sempre Que tem alguém Acima dele Que o está Chamemos-lhe quase Que a controlar Dessa forma Dessa forma Essas manifestações Culturais Também são vistas Não só Numa questão de indumentária Tem a ver também Muitas vezes Com uma questão Inclusive gastronómica Podemos dar exemplos Gastronómicos De judaísmo De judeus Que vêm do norte Da África E que ainda hoje Vêm do norte Da África Fala de Marrocos Da Argélia Da Tunísia E que ainda hoje Tem quase que As mesmas Tipos de refeições Que os muçulmanos Têm naquele lado Estou a falar Do cuscuz Da tagine Ou seja Há uma série De elementos Culturais Que as comunidades Judaicas Foram também Absorvendo Dos locais Onde estiveram E tendo agora Um bocado Das palavras Que o Pedro Falou ao princípio Uma curiosidade Também sobre A diáspora judaica O povo judeu É realmente O povo está na diáspora Ainda Apesar de haver O Estado de Israel Desde a destruição Do primeiro E do segundo Templo depois O curioso De hoje em dia Da globalização Também É que este povo Hoje em dia Curioso Não é curioso Já vamos ver Quais são as razões Para isso 80% dos judeus Eles estão Em dois sítios Eles estão Nos Estados Unidos E estão em Israel 20% Estão espalhados Pelo mundo Ou seja 80% estão E porquê isto? Teve a ver Muito particularmente Com o holocausto Nazi Agora Falamos de globalização Falamos de diáspora A diáspora judaica Hoje em dia É uma discussão 80% estão nos Estados Unidos E estão em Israel Ou seja Esta é a realidade Eu vou voltar a esse tema Mas antes disso Queria perguntar ao Pedro Gil Que mesmo sem fazer Recurso às suas competências De jurista Se a recusa Pelos Estados Das expressões culturais Que alguns Pretendem associar Às religiões Se isso é uma forma De violação Da liberdade De religião Então Para as pessoas Para quem Certas expressões Pertencem à sua religião Nós podemos Considerar Acho eu Que Podemos olhar para isso Como Um ato Da sua liberdade A religiosa Porque o problema É que nós não temos Uma instância Estatal Pública Que possa Classificar Certas expressões Como religiosas E outras não religiosas Isso No fundo Cada religião É que o pode dizer Não é? O que pode dizer sim E eu acho que é o único critério Que uma autoridade pública Pode secorrer-se É Se Certas expressões Sejam culturais Sejam religiosas São ou não compatíveis Com a ordem pública Que um Estado Entende que é a sua ordem pública E portanto Nas questões da burca Haverá quem o faça Não sei se por moda Haverá quem o faça Talvez por razões religiosas Cada um desses gestos Pode ter o seu respeito Contudo A pergunta é Se para a ordem pública De um Estado É aceitável ou não Que alguém oculta A sua identidade E portanto E aí O tipo de Condicionamento Para essa atuação Deve ter em ordem Aquilo que podem ser Os critérios do Estado Portanto As autoridades públicas Como autoridades públicas Acho que não têm competência Para definir O que é religioso ou não Acho que Não quer dizer Que não tenha havido Sempre quem O tenha querido Monopolizar Ou a se chamar assim Mas isso Costuma ser Altamente perigoso Porquê? Porque O dado religioso Não nasce Da autoridade pública Portanto Como não nasce Nessa instância Não é essa instância Que pode considerar-se capaz Eu não estou a ver Qual é a razão Pela qual Uma autoridade pública Possa impedir Uma manifestação cultural Vamos imaginar Que uma expressão Não é religiosa É cultural Portanto Não devemos respeitá-la Como manifestação religiosa Faz de conta Que concluímos todos Que a burca Não é um ato religioso É um ato cultural Porquê que nós Por razões culturais Devemos impedir Uma manifestação cultural Eu não estou a ver isso Assim de repente Portanto Eu queria acrescentar Eu queria acrescentar aqui Uma coisa Sem dúvida Não queria lançar aqui O pânico Mas é verdade Aquilo que o Pedro Diz Também não somos pessoas Entrarem em pânico Mas em termos de autoridade Isto no Islão Ainda duplica o problema Porque nós não temos Nenhuma autoridade pública Nem global Do ponto de vista religioso E aí as três religiões Estariam de mãos dadas Mas nem sequer temos Com exceção naturalmente Do catolicismo Ou da feição católica Do cristianismo Mas do Islão sunita No fundo Que é a minha corrente Não existe Como sabe Nenhuma autoridade central Donde possam emanar Estas normas Agora O que eu queria acrescentar Aqui à discussão É que Do ponto de vista Da liberdade religiosa Eu acho que ela Comporta algumas limitações E deve ser restringida Na medida Em que estejam Em causa De valores universais O que é que entendemos Por valores universais Ou a ordem pública Quer dizer O Pedro há pouco Chamava a atenção Mais uma vez Centrando na questão Da burca Que quando uma mulher Especialmente uma senhora Que esteja no exercício De uma função Que lhe obriga A contactar com o público Imagina-se por exemplo Uma senhora Que está a atender Numa bilheteira de cinema Eu acho razoável Pedir a essa senhora Que pelo menos Deixe ver a sua cara Se assim não for Pois bem Então talvez tenha de procurar Outro emprego Porque é muito difícil Para alguém É muito difícil Para alguém Que está no exercício De uma função Em que tem de lidar Com o público Em que a face É um elemento Um traço Distintivo Digamos assim E que também Deixa de notar Uma série de coisas Não é? Quer dizer Quando estou satisfeito Estou a sorrir Quando estou aborrecido Quer dizer A expressão facial É quase Intrinsecamente Associada À comunicação E àquilo que estamos A fazer Ou à mensagem Que queremos passar Agora Por outro lado É aquilo que o Pedro diz Não é? Quer dizer Estamos num mundo Ou estamos num campo Muito subjetivo Em que muitas vezes A religião Se sobrepõe à cultura E o contrário É igualmente Verdade E que não existe Ninguém Nenhuma autoridade Nenhuma entidade Digamos assim Com responsabilidade Para tutelar E que possa Dirigir e orientar Estas dinâmicas Gostava de voltar Um pouco atrás A um tema Que o Isaac Aflouro aqui Há pouco E que tem a ver Com aquilo A que eu Me permitiria Chamar a distinção Entre Globalização Missionação E territorialização Isto é Neste mundo Global Já falámos Da experiência Missionária Que foi talvez Uma primeira experiência Da globalização Levar a todo o mundo A fé cristã Mas levar também A todo o mundo Antes desta Fase Mais Modesta Do judaísmo Porque o judaísmo Apesar de tudo Já teve uma fase Mais prosélita Do que aquela Que tem hoje Não é? Já vai há muito tempo Mas teve Antes da Islamização E portanto Talvez estas tenham sido As primeiras expressões Da globalização Hoje Vejo que em muitos casos Se assiste Aquilo que eu me permito Chamar fenómenos De territorialização Isto é Da ocupação De territórios Fora Noutros países Para a dominação De uma certa cultura Eu dirijo a pergunta Ao Khalid Jamal Porque o que está Aqui em causa Na verdade É o Islão E é a forma Como o Islão Tem tomado Conta do território Na Europa Porque em muitos Dos países europeus Do centro da Europa Onde há comunidades Islâmicas Mais fortes Nós encontramos Hoje em dia Verdadeiras Palissadas Governadas Pela lei islâmica E suportadas E apoiadas Por países islâmicos Nomeadamente Por Europa Saudita Que são Muito generosos A apoiar A construção De mesquitas Nesses países Nomeadamente Na Alemanha Há notícias Muito interessantes Sobre isso Mas deixam Muito ao abandono Os muçulmanos Doentes Porque aí Entendem Que é o sistema De saúde alemão Que deve Que deve apoiar E portanto Gostava de vos ouvir Sobre este Outro fenómeno Que ocorre Nestes tempos De globalização Por causa De toda A circulação De pessoas Que existe E que tem a ver Com a seguinte Territorialização Isto é A ocupação Do território Por parte Das comunidades Muito bem Esse propósito Em primeiro lugar Estamos a falar Necessariamente De uma realidade Recente Que é Alguns que lhe chamam Autoproclamado Estado Islâmico Nós temos aqui Na comunidade Uma islâmica Curiosamente Uma prática Que eu diria Singular Que é Chamar-lhe Estado não islâmico Porque de islâmico De nosso entender Ele tem pouco A verdade é que Existe um grupo Considerável De intitulados Islâmicos Se me permitem Porque eu não os reconheço Como irmãos de fé Que no uso Que no uso De certa forma De forma abusiva No uso Daquilo que consideram A sua expressão De liberdade Se apoderam De uma circunscrição De espaço Pretendendo De certa forma Que esse local Esse espaço Essa geografia Seja dominada Por um conjunto De regras Que eles definem Como Estado Islâmico Ora Isto Há aqui duas coisas Há aqui duas Notas preliminares Que merecem ser tidas Em primeiro lugar Será que isto é Uma tentativa Da religião Voltar a ter Um protagonismo Que especialmente Aqui no Ocidente Não tem É preciso não esquecer Que nos países De maioria islâmica Especialmente No Médio Oriente Não há uma clara Separação Entre aquilo A que nós chamamos O Estado e a Igreja Ou o Estado e a Mesquita Se quiserem E portanto O espaço religioso Ou islâmico Digamos assim Que depois também existe Tem o Islão político Mas o espaço religioso Ou puramente religioso O espaço político Tem uma franja De superposição E portanto Muitas vezes Os monarcas Estou a pensar Em casos De países De maioria islâmica Que tenham Um rei Como governante Não é Na figura Do rei Do monarca Estão acumuladas As funções De chefe de Estado Chefe religioso Muitas vezes Chefe militar Como foi no passado Também o profeta Mohamed Não temos Nenhum receio Em dizer isso E isso faz com que As coisas Digamos assim Tenham alguma confusão Não estávamos a falar Do Estado Islâmico Estávamos a falar De formas De consolidação Cultural Na Europa Porque o Estado Islâmico É um outro problema E é um problema Que tem outras dimensões E contornos Digo na Europa Esta Tomada De poder Entre aspas Que existe Em muitos países europeus Em muitas comunidades Em muitos territórios Da Europa Não estamos só a falar Daquele bairro muito conhecido De Bruxelas Molenbeck Porque aí verdadeiramente Talvez nem seja O melhor dos exemplos Estamos a falar De casos Que se aplicam Mais tipicamente Na Alemanha Como é que se explica Isso E como é que Um muçulmano Descrito como O Cali Se descreveu Um muçulmano ocidental Nascido em Portugal De descendência De ascendência indiana Se sente Quando conhece Estes casos De comunidades Que vivem Segundo a lei Islâmica Que casam E se separam Segundo a lei Islâmica Que ensinam E determinam A vida das famílias Segundo a lei Islâmica Vivendo num país Que tem uma ordem jurídica Própria Ocidental Ó Henrique Eu para responder A essa questão Há uns tempos atrás O Isaac Deu-nos aqui Uma imagem Uma metáfora extraordinária Que foi Há algumas zonas Ele referia-se Ao Reino Unido Há algumas zonas E algumas ruas No Reino Unido Que parecem A Arábia Saudita Dizia aqui O meu colega Isaac E eu dei-lhe razão E não só lhe dei razão Como disse que A minha preocupação Não é que haja Algumas ruas No Reino Unido E por essa Europa Fora é que parecem A Arábia Saudita É que haja ruas Que sejam piores Do que a Arábia Saudita Porque a questão É esta Nós temos dificuldade Nós temos muita dificuldade Em perceber Ou de alguma forma Limitar Restringir os direitos Daquelas pessoas Que querem Ver-se por exemplo Reguladas Por uma lei Que é diferente Da lei civil Ou do ordenamento jurídico Civil de um determinado país Imagina-se por exemplo Henrique Porquê? Porque lá está Porque isso cai No chamado vazio Ou na chamada Liberdade das pessoas Eu sou livre de praticar Em minha casa Aparentemente Tudo aquilo que bem entender Isso é recusa Da globalização Porque a globalização É viver no mundo Segundo o mundo Em que se está E querer exportar Ou transportar Para outros territórios Do mundo Aquilo que se conhece Do passado Não é o oposto Da globalização Eu acho E eu tenho uma solução Para isto Não há soluções milagrosas Mas repare Eu acho que a única forma De conviver Num determinado país E aqui em Portugal Especialmente É a inculcação Ou assimilação De valores culturais Ocidentais Dito assim Parece assim Um bocadinho Difícil de definir Não é o altamente subjetivo Quando eu digo Valores ocidentais Repare Eu não celebro o Natal Como uma festa religiosa E muitos dos meus Irmãos de fé Dirão que se celebrar o Natal Sou considerado um herége Ou estou a negar a minha fé Mas repare Eu fico contagiado Digamos assim Por o espírito natalício Que se vive E é preciso dizer Que da mesma forma Que se calhar Os católicos Ou os judeus Que vivem em países árabes Também Nas alturas de celebrações religiosas Também ficam intimamente ligados A estas celebrações E estas manifestações de fé Agora A questão é O Henrique Tocou aqui num ponto Que para mim É nevrálgico Que é Existe uma certa liberdade E a premissa máxima O sábio Adagio popular É a minha liberdade Terminam de começar Do próximo Ora Se eu no uso Da minha liberdade Faço um uso Dessa liberdade Abusivo Tendo práticas Que não dizem respeito Ao islão Que são contrárias Ao islão E são contrárias À ordem pública Pois bem Nós temos de arranjar Aqui De criar aqui Alguma estratégia Para evitar Que Ou tentar Menorizar Que as pessoas No uso Dessa pretensa liberdade Tenham estas atitudes Bárbaras Vou fazer uma pergunta Só para me esclarecer Essa situação Que existe na Alemanha Portanto Imagino que sejam Zonas onde Acaba por imperar Uma lei Que não é a lei Alemã Que é a lei islâmica Qual é que é A atitude Das autoridades políticas Alemãs Faça esse fenómeno Eu gostava de saber Se é de tolerância Eu que não estou informado Também para perceber Que é assim Se nós estamos diante De um caso Em que a própria Autoridade de um país Não atua É complacente Com esse tipo De atuações Nós temos aqui Eventualmente No mínimo De distribuir responsabilidades Aliás Repare-se Há aqui outra coisa Que é importante Que é Penso eu E posso estar enganado Mas digo com alguma segurança As autoridades máximas Religiosas Leia-se aqui Por exemplo A comunidade islâmica Portanto Os organismos de topo Que lidam Com entidades governamentais Pelo menos As islâmicas Que eu conheço Estão inteiramente disponíveis Para cooperar E para participar nisso Porque reparemos Ou note-se Que A quem isto mais incomoda É a nós próprios Quer dizer Nós é que nos sentimos feridos Nós é que nos sentimos magoados Que alguém Que se diga islâmico Pratique atitudes bárbaras E que no fundo Em meu nome Tenham uma outra postura Que sob a quadra Eu não me revejo Gostava de fazer uma ronda final Antes de pedir As vossas recomendações habituais Começando pelo Pedro Gil Sobre Qual é a resposta Que o cristianismo Dá hoje à globalização Bom Em primeiro lugar É uma avaliação positiva Do processo de globalização É um Normalmente Julgo que no cristianismo Existe a ideia De todas as realidades humanas Por princípio São boas E é preciso estar abertas a elas Sem qualquer complexo Nem nostalgias Sobre o passado Portanto Cria muitas oportunidades A família humana É uma só família Portanto A visão cristã É de que as pessoas São todas igualmente Filhas de Deus Quer sejam cristãos Quer não E isso significa Uma responsabilidade comum Para que Todos os processos De interação Que levam a espaços Maiores que os países Criam modos de proceder Que levam ao respeito Sempre de cada pessoa E aqui É outro dado Que é A globalização Leva a grandes dimensões E portanto Às vezes até Há uma certa vertigem Do grande controle E a tecnologia Eu volto a referir isso Permite isso Com muita facilidade E eu gostaria Não sei se tenho tempo Ou não Para referir aqui O caso de China Neste momento Graças à tecnologia Instituiu o Social Credit System De que o Expresso Fez menção Há pouco tempo Que consiste Na unificação De todo o rastro digital De cada uma das pessoas Para lhe atrever Uma classificação Em função da qual A pessoa é punida Ou é incentivada E o sistema É justificado Por questões de segurança Que é sempre E também por aumentar A credibilidade social Isto é Se nós classificarmos As pessoas Pelo seu comportamento E até moral A sociedade pode ser Elevada Ora Quando estamos Num processo De globalização E se acontece Esta tentação Totalitária E a tecnologia Permite isso Nós temos aqui Graves problemas Por isso O cristianismo O que diz é Não nos esqueçamos Que não há nenhum sistema Que seja superior À dignidade da pessoa E portanto Qualquer compreensão Global Do que sejam Estes grandes dinamismos Tem que sempre ir à procura Eu agora vou Citar o Papa Francisco Em quatro frases Que não haja Nenhuma família Sem vivenda Ou casa Nenhum camponês Sem terra Nenhum trabalhador Sem direitos Nenhuma pessoa Sem dignidade Que o trabalho dá Khalid Jamal E o Islão Como é que olha Para a globalização Olha O bom de falar A seguir ao Pedro Gil É que se pode subscrever Tudo aquilo que ele disse Portanto Acrescentando aqui Não, não Acrescentando aqui Uma nota Acrescentando aqui Uma nota Só aquilo que o Pedro Gil Disse Que é Deus diz no Alcorão Que nos criou A humanidade em si De uma série de tribos Ou de uma massa heterogênea O que é que significa isto E depois acrescenta Que se quisesse Tê-lo ia feito Ou seja O objetivo é Mesmo com a globalização E com este fenómeno Da globalização Eu diria que é muito difícil Sermos todos iguais Mas o que é O objetivo das religiões É precisamente Criarmos pontos De união E de diálogo Cientes de que Aquilo que nos une É superior Àquilo que nos diverge E portanto No fundo Eu diria que A grande solução É essa assimilação Como forma de criar Pontos de união E de diálogo E a religião Está aberta Não só está aberta Como estimula A que isso ocorra E para o judaísmo Quais são Vou tentar ser breve Breve Para ver se ainda temos Recomendações Eu gostaria de Dar aqui uma nota Sobre uma visão De um filósofo Mordechai Kaplan Em que ele diz assim O judaísmo Não é apenas um povo Uma terra Religião Cultura Filosofia Ou diáspora Mas antes de tudo Uma civilização E na verdade É uma civilização Que Neste momento Está a ser Absorvida Por uma nova Revolução de valores Que é a globalização Hoje em dia E eu vou ser até Um bocadinho Um bocadinho Digamos que Cínico E um pouco contra Os meus princípios Religiosos Eu tenho uma visão Muito ortodoxa E hoje em dia O judaísmo Permite A ver quase que Como um shopping center Para qualquer judeu Ou seja Hoje em dia Há judeus Que São ortodoxos Há aqueles que são Conservadores Há aqueles que são Reformistas E cada um Dentro dos seus valores Da forma como Interperta o judaísmo Se eu aceito isso Poderei não aceitar A verdade é que isto acontece Isto é o efeito Da globalização E desta forma Que Da mesma forma Que há 200 anos atrás A civilização também O iluminismo Foi absorvido O bolsivismo Desapareceu Hoje em dia Esta é a realidade Existente Com o judaísmo E com as religiões Na minha opinião Muito bem Foi bom Essa sua última intervenção Não nos há tempo Já para as recomendações Nós vamos ficar por aqui Nesta Edição 2 De Deus Criou o Mundo Hoje Uma edição especial Feita a partir Da Biblioteca Da Imprensa Nacional Na Rua da Escola Politécnica E por isso Um programa Um pouco diferente Proposto Pela Cátedra Infante D. Henrique Nós vamos voltar Dois, oito dias O programa de hoje Teve produção executiva De Cristina Godinho E cuidados técnicos De Rui Vaz E Gonçalo Lopes Como sempre Comigo Henrique Mota Estiveram Isaac Açor Pedro Gil E Khalid Jamal E a produção E a autoria Deste programa De Carlos Covedo Nós voltamos Dois, oito dias Se Deus quiser Boa noite 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 Boa noite